E não é que o Bayern de Munique foi campeão de novo na Alemanha? Ó que tá campeão! Campeão pela oitava vez consecutiva. O último time alemão que foi campeão da Bundesliga, que não foi o Bayern, foi aquele bicampeonato do Borussia Dortmund, liderado pelo treinador Jürgen Lopp. Olha, é o 14º título do Bayern na Bundesliga desde o ano 2000, o que mostra uma supremacia absoluta deles no futebol alemão. E a gente vai falar sobre isso, sobre os times campeões, os maiores campeões em alguns países, agora no programa Drops 7x1. E no futebol espanhol também é uma supremacia absoluta do Barcelona nesta década. São 7 títulos conquistados e tá caminhando pro oitavo, tá? Olha, desses 7 títulos, eles foram intercalados por 2 títulos do Real Madrid e 1 do Atlético de Madrid. No italianão, adivinha quem tem a supremacia? Juventus de Turim. Venceu 8 campeonatos. É o octa campeão consecutivo e tá, ó, pode ganhar o N campeonato, ou seja, 9 campeonatos na sequência do italianão a Juventus de Turim. Os últimos times que conquistaram, né, a Série A foram o Milan e a Inter de Milão. Depois disso, só deu o Juventus. Agora esse ano, tá Lazo ali no calcanhar, tá um pontinho atrás na disputa. Vão torcer, né, pra, de repente, surpreender a Juventus e acabar. Não necessariamente acabar, né, mas interromper essa série de títulos da Juve. É legal quando a gente vê um campeonato mais competitivo. E por falar em campeonato mais competitivo, a Premier League tem mostrado essa característica, tá? Porque são muitos times recebendo muitos investimentos. Então, olha, mesmo a gente vendo que o Manchester City ganhou 4 títulos da Premier League nos últimos 10 anos, que é bastante, é considerável em qualquer liga, tá? 4 títulos em 10 anos, é respeitável. A gente consegue ver um equilíbrio muito maior. Porque, ó, o Chelsea já ganhou 3 campeonatos. Manchester United Ganhou duas vezes. Lembra do Leicester, que surpreendeu todo mundo e ganhou título na temporada 2015 e 2016? Foi aquela temporada que surgiu o Jamie Vardy, Drinkwater e vários bons jogadores, que depois acabaram circulando para outros times, principalmente da própria Inglaterra. E vamos lembrar que esse ano o título está nas mãos do Liverpool. Acho que é muito improvável que eles percam, né, o título desse ano. Estão muito, muito, muito à frente dos seus concorrentes. E o Liverpool, seguramente, é, a gente já pode cravar, que é o campeão, sim, da temporada 2019 e 2020 do Inglaterra. E na França, adivinha quem é o time mais rico? Paris Saint-Germain, obviamente. 7 títulos em 10 anos. Teve uma série interrompida aí nesse meio tempo, quando o Mônaco venceu a temporada, vou colar aqui, olha. De 2016 e 2017, e antes dessa grande série do Paris Saint-Germain, os últimos campeões foram o Pelier e o Lili. No portuguesão, terra do nosso amigo Mário Gonçalves, né, que participou, fez um programa super legal com a gente, na nossa mesa redonda virtual, falando sobre o campeonato português. É um pouco mais equilibrado. São 6 títulos do Benfica, 4 do Porto nos últimos 10 anos, e o Porto, este ano, está na frente, e busca, né, diminuir essa vantagem, igualar aí com o Benfica, tá? Pode ser o campeão, não está decidido, mas, é, se não tropeçar nas próprias pernas, só depende das próprias forças, o Porto pode ser o campeão desta temporada, 2019 e 2020, do Portuguesão. E no Campeonato Brasileiro, que acaba sendo mais interessante, porque não tem essa hegemonia, né, que acontece em vários campeonatos europeus. Olha, eu vou falar os últimos 10 campeões do futebol brasileiro. E no Equilibrado, o Campeonato Brasileiro, que é equilibrado sim, olha, o Flamengo ganhou uma vez, que foi o título do ano passado. Palmeiras, duas vezes, Cruzeiro, duas vezes, Fluminense, duas vezes, e o Corinthians, é o maior campeão desse período, com 3 títulos do Campeonato Brasileiro. E por que será que tem essa supremacia tão grande em algumas ligas do futebol europeu? Na verdade, em praticamente todas as principais, que a gente considera que o brasileiro acompanha, né, as mais famosas. E por que que nas principais ligas do Campeonato Europeu tem essa disparidade tão grande, né? Você tem sempre um time, ou dois, né, como no caso de Portugal, vencendo tudo, 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 o que vem pela frente, né? E outros campeonatos, como o Brasileiro e o Inglaterrão, são um pouco mais equilibrados. Pô, dentro do dinheiro, né? A gente pode falar, nossa, né, a Inglaterra tem dinheiro, tem muito dinheiro rolando? Tem, só que tem muito dinheiro rolando pra vários clubes, o que torna muito mais equilibrado, porque os times têm capacidade de investimento para montar grandes elencos, pra contratar grandes jogadores, manter suas principais peças. Então, é por isso que é um campeonato interessante de se acompanhar. Não era até um tempo atrás, aliás, era um campeonato muito feio de se ver, né? Basta vocês procurarem alguns vídeos no YouTube aí de 15 anos atrás, por exemplo, de 20 anos, dos anos 90 principalmente. Na televisão apaga, né, os canais passaram alguns jogos do Inglaterrão, era muito feio de ver, cara, muito feio. Mas, enfim, hoje é um campeonato super interessante por causa disso, porque tem muitos bons jogadores do mundo inteiro, tá? Todos os times têm estrangeiros, têm jogadores, muitas vezes jogadores de seleções, mesmo que de seleções inferiores, né, tecnicamente inferiores, possuem jogadores bons e assim eles conseguem tornar o campeonato da Inglaterra mais competitivo. Aqui no Brasil é competitivo também. Se não é competitivo assim por cima, como no Inglaterrão, onde tem um poderio financeiro fortíssimo, a gente pode falar a verdade agora do Flamengo, mas é uma questão muito recente o Flamengo ter tanto dinheiro e poder investir tanto no seu elenco, no seu futebol. O Palmeiras teve isso há alguns anos atrás também, mas é um pouco mais nivelado, né? A gente vê os clubes em situação financeira semelhante, com gestões também ruins, não é verdade? E isso, de certa forma, acaba refletindo no futebol dentro de campo também, porque tem equilíbrio. Você tem jogadores, é um nível técnico muito parecido entre os clubes. Muitas vezes o que acaba diferenciando é um bom trabalho ou outro de um bom técnico, como o Sampaoli que fez no ano passado, né, o time do Santos, a gente reconhece as limitações dele e o Sampaoli conseguiu imprimir um ritmo bastante interessante no Santos Futebol Clube e chegou a ser líder do campeonato, depois perdeu a vantagem e o Flamengo foi campeão, mas foi vice-campeão brasileiro e isso deve ser valorizado, sim, pelo torcedor Santista. E também um bom artilheiro, um bom jogador que aparece, um bom armador, sempre tem alguma revelação que às vezes acaba fazendo a diferença dentro de campo e ajudando o clube, obviamente, a conquistar melhores resultados. Mas falando dos outros campeonatos, principalmente, ó, o italianão, alemãozão e o francesão, meus amigos, a gente só vê três times pra par em tudo. É uma disparidade financeira muito grande. São os times que conseguem os melhores patrocínios, que tem investidores fortes colocando dinheiro dentro do clube, são eles que também recebem as maiores cotas de televisão. Então, olha, isso é uma discussão importantíssima. Pra você fortalecer uma liga, ter um campeonato forte, interessante e equilibrado, a cota de televisão, ela precisa ser distribuída de forma igual entre os clubes. Isso não dá só pra você falar, ah, porque o time tem maior torcida, então vai ter melhor audiência e esse papo aí que não tá com nada, não é verdade? Se houver uma distribuição igual entre os clubes de cota de televisão financeira e também de exibição na televisão, a gente com certeza vai ter um campeonato mais forte e mais equilibrado, né? Com os clubes podendo investir em reforços, em montar bons elencos, mais ou menos de forma igual. O que torna o campeonato muito mais interessante. Então é isso aí, pessoal. Poderia continuar divagando, mas eu vou parar o vídeo por aqui. Então ajuda a gente a crescer, tá? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marco o sino pra receber as atualizações a cada novo vídeo do canal 7 a 1. E olha, a gente vai trazer algumas entrevistas bombásticas e super interessantes nas próximas semanas, nos próximos meses. Vou ficar de bico fechado, porque tem coisa muito boa vindo por aí. Vem com a gente, canal 7 a 1. Um abraço e até o próximo vídeo. Vem com a gente, canal 7 a 1. Um abraço e até o próximo vídeo.